Bem-vindos aqui no canal De Olho Nos Famosos. Vamos acompanhar o resuminho do aniversário da Zilu Camargo. O povo se reuniu todos na casa da Camila Camargo, ali com os quatro netos da Zilu. E a Vanessa Camargo veio, o Antônio está ali, veio também, né? Não podia faltar. E estão todos reunidos, mas Vanessa Camargo marcou um compromisso de trabalho e Zilu não ficou satisfeita com a atitude da Vanessa, né? Nem no dia do aniversário da Zilu, ela não pôde ficar ali, ela teve que sair, né? Teve que se retirar pelo trabalho que ela marcou. E a mesa estava assim, gente, muito bonita. E também vocês vão acompanhar aí que tinha hambúrguer caseiro feito na hora para eles ali, na casa da Camila, né? A Camila mostrou lá um cantinho e ela falou que só precisava de uma tomada e eles traziam o resto, tudinho que precisava ali para estar fazendo aqueles hambúrgueres ali caseiro na hora para eles. E a Zilu ganhou um vestido muito lindo, né? Da Camila. Um vestido bem bonito. Creme chique no último, né? Então vamos acompanhar aí o resuminho de hoje. Espero que vocês gostem. Já deixe o teu like. Não esquece de comentar. Comenta aí, você que ama a Zilu Camargo. Você que não gosta também, comenta muito. Tá, gente? Fiquem à vontade aqui no canal. Então bora lá conferir o restante do resuminho de hoje. E os netos da Zilu, gente, são uma graça, né? Os quatro netos da Zilu, né? Ela mostra cada um deles, né? Do mais velho para o mais novinho, que é a Júlia, né, pessoal? A Júlia é a mais novinha que está vestida ali de branca de neve. Então vamos aí acompanhando o resuminho desse vídeo, que está bem bacana. E hoje é aniversário de quem? Aniversário de quem? Dela! Dela, minha rainha, mestre. Vem cá, mãe. Só não pergunte quantos anos, tá? Então, as crianças perguntaram, né? Quantos anos a vovó tem? 22! 22! Isso aí, João! Né, Juju, Joaquim, José? 22, pô? O Antônio veio! Hoje vai ser bom o almoço, ok? E aí eu vou ter que sair correndo para fazer o Vênus Podcast, né, mãe? Ela está brava de mostrar, trabalhar, sair com ela. Estou brava que marcar, gente, espera até no meu aniversário. Mas eu vou voltar, vamos jantar mais tarde? Sabe o que é editado? Não, vamos jantar mais tarde? É editado, hein? Não vai falar nada de editado. Beijo, tchau, gente! Eu aqui na Camila, curtindo meu nível hoje. Eu vou mostrar para vocês que alguns da família chegaram. Falta o Igor, amável, mas os dois estão aqui, ó. Olha lá, tem alguém grudado na Dona Vanessa. Eu estou com ciúme. Não, não é esse não. Olha lá. Eu estou com ciúme. Olha lá, olha lá. O branco, esse é branco, não. Manda foto. A Vanessa, tem alguém grudado em você, Vanessa? Esse deve ter uma princesa aqui, tá o Gudi, Gudi comigo. Olha isso aí, olha isso. Ó, meu Deus e mamãe. É tia Vanessa, é? É a titia da Juju? Tá, beleza. Meu Deus. Olha a família que eu mais amo, ó. Pessoal do Toco Burger aqui fazendo hambúrguer para a gente. Olha que delícia. Eu peguei um cantinho aqui, ó. Só a opção de uma tomada. Eles trazem tudo, a chapa, tudo. E aí, ó, hambúrguer bom, hein? E também tem vegetariano. Opção vegetariana. Bom demais. Batatinha, vou ver se eu consigo pegar uma aqui, ó. É aquelas de comercial que faz creque, ó. Tá vendo? Ela quebra mesmo. Crocante. Nossa Senhora. Maionese, hein? Mãe, muitos ovos. Bom, hein? Hum, bom demais. Olha a mesa caprichadíssima que o Leonardo Lessa Lopes preparou para a Dona Silvão. Ô, mãe! Mãe! Crianças assistindo Homem-Aranha. Antônio, cadê a vã? Vanessa, tá aqui, algum lugar? Olha aqui. Olha o dia mais feliz pra mim é esse, ó. João! João! Ó! Esse aqui é meu primeiro príncipe. Esse é o segundo, terceiro, e a quarta é uma princesa. O resumo de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, comenta, deixa like. E como vocês viram, que a Zilu não gostou muito, né? Sobre a Vanessa ter marcado o trabalho bem no dia da comemoração do aniversário dela. A Vanessa falou assim, ah, vamos jantar mais tarde e tal. Então, se sair essa jantinha, se tiver um jantar aí em algum restaurante, eu vou estar mostrando aqui pra vocês no próximo vídeo, tá bom? E vocês vão ver, pessoal, que a Zilu tá sem voz. Não sei se ela falou muito, conversou demais, ou talvez a Zilu esteja um pouco nervosa pelo aniversário dela, por alguma coisa que aconteceu, né? Tanto que eu nem vi ela, assim, juntinho lá com o maridão dela, né? Que ela tava faz dias já longe dele, né? E ele veio pro aniversário, também está ali o Igor, né? E a Mabile e a Zilu, assim, ó, roca. Até o próximo vídeo. Obrigado pela presença de vocês sempre aqui no vídeo, no canal. Até o próximo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Um forte abraço.